Oi, gente! Hoje eu vou ensinar a fazer a receita da casquinha de siri, que eu sirvo lá no EMA. Meus amigos adoram, eu faço bastante aqui em casa, faço bastante lá na Ilha Bela, ter bem esse clima praiano e é super rápido. Vamos lá? Eu vou começar refogando o alho e a cebola, um pouquinho de dendê. Agora eu vou acrescentar o siri. Ele normalmente vem limpo, mas é bom sempre dar uma limpadinha antes com a mão pra tirar aquelas casquinhas chatas que a gente encontra por aí nas casquinhas de siri que a gente pede. Agora eu vou acrescentar o tomate já picadinho. Aqui eu tenho o creme de leite fresco. A minha dica pra essa receita é isso aqui, é o catupiry, porque é o que vai dar bastante cremosidade. Eu vou pôr um pouco de salsinha já picada, umas gotinhas de limão. Agora tá aqui cozinhando e eu vou engrossar com um pouco de farinha de mandioca. O que mais diferencia essa receita das receitas clássicas de casquinha de siri é a crosta em cima. Eu uso o flocos de arroz, que é esse aqui, que dá uma crocância muito boa pro siri. Fica bem legal. Agora eu vou pôr no forno pra dar uma douradinha nessa crosta. Já deu uma leve douradinha, agora é só servir. Tá aqui, tá pronta a nossa casquinha de siri com flocos de arroz. Espero que vocês tenham gostado e façam em casa. E aí Tchau, tchau.